Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um som crescendo de metais, especialmente trompas e trombones, mesmo sem ter aquelas bibliotecas de som caras. E aí você pode utilizar realmente só os instrumentos virtuais que já vem na sua Dó. E essa dica que eu vou dar aqui funciona realmente com qualquer Dó. Vamos lá! Olá, eu sou o Filipe Leitão, sou compositor, produtor musical e professor no Rio de Janeiro com o MyAlfim University. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre como produzir um som de metal que é muito utilizado em trilha sonora. Esse som crescendo, que vai de algo mais suave, mais veludado, para algo mais metálico, realmente. Como esse, por exemplo, aqui. A gente pode atingir esse resultado com trompa, trombone, por exemplo, aqui tem a trompa. Se você toca suave você tem esse som. Se você toca mais forte você tem algo mais metálico, com mais intensidade. Então isso tem a ver com a dinâmica também do instrumento. Então como fazer, tocar a mesma nota e fazer ela crescer? Se eu criar essa nota aqui... E simplesmente mudar, por exemplo, a automação do volume... O que eu estou fazendo? Eu estou só mudando o volume, mas ainda não está mudando a característica do timbre. Porque na verdade, eu tinha que ter algo que começava assim, mais a veludar. Até algo mais... Mais agressivo, né? Alguns instrumentos, algumas bibliotecas de som, já vêm com esse recurso. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo da East-West. Eu estou com uma trompa aqui da East-West. E a gente consegue fazer essa dinâmica usando a mesma nota, de um som mais suave para algo mais metálico. Aqui eu tenho a mesma ideia de uma já com Viena. Então sai de algo mais aveludado para algo realmente muito mais metálico. E como é que eu fiz isso? No Viena, a gente faz isso usando a automação aqui do Breath, do canal Breath. Então eu fiz um crescendo, decrescendo. E aqui no East-West, a gente faz a automação da modulation. Então a gente consegue esse efeito. Tá, mas e aí como é que eu posso fazer isso usando outro instrumento? Por exemplo, aqui no instrumento do Logic. No instrumento do Logic, especialmente nessa trompa, a gente tem aqui o chamado Key Switch. A gente pode clicar em uma dessas três teclas aqui e mudar a articulação. Por exemplo, eu estou com o Legato. Isso não muda nada. Eu vou o estacato. E eu tenho também essa crescendo. E ele faz a diferenciação de algo mais suave para algo mais metálico. Mas tem um detalhe. Isso tem uma duração específica. Dura tantos segundos, que é o que está aqui gravado nesse sample. O que eu posso fazer para criar esse som de metade, vindo de algo mais aveludado para algo mais metálico, crescendo. Mesmo se eu não tenha nenhuma mebranada de som mais avançada, como essas duas que eu mostrei. E isso é o Viena. O que eu posso fazer aqui, e isso pode ser aplicado a qualquer Dó, é simplesmente uma dica muito útil. Eu tenho o primeiro, que eu vou usar uma veloz mais suave. Então, você pode ver aqui a veloz dessa. Bem suave. E eu posso ter um outro com veloz bem alta. Isso vai fazer esse som ficar mais rasgado. O outro. Vamos ver um pouquinho do tamanho. E agora, simplesmente o que eu posso fazer, é brincar com a automação de volume, trazendo esse som mais rasgado, esse som mais metálico, quando eu quiser. Então, por exemplo, agora eu começo com mais a veloz dado, e eu vou, aos poucos, trazendo esse som mais metálico. Isso praticamente causa o mesmo efeito do que eu usar algo. Eu vou copiar exatamente o que eu fiz acima, só para a gente comparar. Então, esse aqui, esse aqui, e nesse aqui eu vou colocar ele muito mais, com mais veloz. E esse aqui mais suave. Então, é basicamente isso. Simples mixagem, automação de volume, partindo de um som mais aveludado, porque eu usei menos velocity, essas notas mid aqui, para algo muito mais metálico, mais agressivo, com mais velocity. Mas eu estou fazendo esse fade, eu estou fazendo essa automação de volume, para trazer essa ideia de crescendo. Isso pode ser aplicado também a trompete, a trombone, a qualquer outro estima de sopro, na verdade. Como criar essa dinâmica, alterando um pouco o timbre também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você tiver alguma pergunta, escreve nos comentários abaixo. E também, se você gostou dessa dica, manda essa dica para outros amigos. É algo realmente muito específico, eu nunca vi isso na internet. Como criar esse som mais metálico, de trompa, sem necessariamente ter essas bibliotecas de sons mais caras. Então a gente pode conseguir fazer isso, mesmo com os sons que vêm nativos, na nossa dó. E isso realmente funciona para qualquer dó. Ah, e eu também tenho um curso de orquestração mídia. Lá eu falo como realmente fazer os instrumentos virtuais, só áreas reais. Eu vou construir uma orquestração do zero. Somente com um track de piano, com uma composição simples, de melodia e harmonia. E eu vou construindo, passo a passo, essa orquestração. Com todos os instrumentos da orquestra. Eu acho que você vai gostar também. Então checa lá, clica no link aqui abaixo, na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Você já pensou em transformar uma música simples como essa? Em uma música orquestral como essa? É exatamente isso que eu ensino no meu mini curso Orquestração Mídia e Produção Musical. Como criar orquestrações usando instrumentos virtuais. Você vai aprender técnicas de edição, mixagem e automação que vão fazer os seus instrumentos virtuais soarem reais. Você vai poder produzir arranjos orquestrais, ou mesmo compor trilhas orquestrais para filmes e games, sem precisar contratar uma orquestra. Eu sou Felipe Leitão, eu nasci em Belém do Pará e moro nos Estados Unidos desde 2013. Sempre fui apaixonado por composição, arranjo e tecnologia. Tenho mais de 10 anos de experiência em produção musical, orquestração e arranjo. Ao longo dos anos, tenho criado trilhas para filmes e games e também escrito peças de música erudita. Atualmente sou professor na Virginia como Elf University, no estado da Virginia, nos Estados Unidos. Com a minha experiência profissional e com o conhecimento que eu adquiri estudando e produzindo música aqui nos Estados Unidos, eu criei esse mini curso de orquestração mid e produção musical. Você vai ver passo a passo como construir e produzir uma orquestra mid partindo de uma simples melodia até uma orquestra completa com 45 tracks, com instrumentos de madeiras, metade, percussão, cordas e coro também. É a opção com o melhor custo-benefício para quem quer aprender como criar arranjos orquestrais com uma sonoridade profissional usando instrumentos virtuais. É o único curso em língua portuguesa que aborda o assunto de forma objetiva e prática. Ainda tem dúvida? Clique no link abaixo para ver mais detalhes do curso e ouvir o arranjo orquestral que é produzido no curso. Te vejo lá no curso.